A Prefeitura de Belém, no estado da Paraíba, reabriu as inscrições do concurso público que tem como objetivo a contratação de 126 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior. A prova objetiva está prevista para o dia 3 de março de 2024. Na prova serão cobrados os temas de língua portuguesa, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, matemática e informática.